Olá, boa tarde. Hoje de tarde vai decorrer uma sessão sobre as novas perspetivas da ultrassonografia vascular. É uma sessão conjunta da European Stroke Organization e da European Society of Neurassonology and Cerebral Hamodynamics. O meu papel nesta sessão é falar sobre a autorregulação cerebral no AVC. De facto, a autorregulação cerebral faz com que o nosso cérebro se defenda das variações da pressão arterial e geralmente funciona muito bem com todos nós enquanto saudáveis, mas no AVC agudo muitas vezes está alterada e os doentes ficam mais suscetíveis a variações da pressão arterial. De facto, às vezes pequenas descidas podem provocar ou agravar de forma expressiva a isquemia e, por outro lado, aumentos de pressão arterial podem também ser a gota de água para que haja mais edema e mais hemorragia. Esta é uma medida que pode ajudar-nos a afinar um bocadinho a nossa orientação terapêutica no AVC agudo e esperemos que, à medida que vai sendo acumulada mais evidência sobre a utilidade destes estudos de hemodinâmica cerebral, nós possamos depois fazer a translação para a prática clínica e que possamos usar de uma forma mais rutineira estas ferramentas para diminuir a mortalidade e a mortalidade dos nossos estudantes com AVC.